Do meu jeito louco, diferente, na forrada Eu tô maquia, serenato, violão na mão Feita aberta, eu vou, tente me ouvir O céu, a lua e a estrela, se estermunha o meu valor Como sofria, me pode parecer bobagem Sendo otário ou coisa assim, tô nem aí Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você todo esse sonho é palhaçada Se pra você tudo que fiz foi na mancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída é o fim da estrada Se pra você ontem foi tudo, hoje sou nada Se pra você só passa tempo ou madrugada Pra mim não é, e vou provar porque não é Se eu te amo e não sei nem ser teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo e com saudades vim nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Porque eu te amo e não sei nem ser teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudades vim nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor Eu tô aqui O serenato, violão na mão Eita, Beto, eu vou, deixe-me ouvir E céu, a lua e as telas testemunham o meu favor Vamos ouvir Que pode parecer boba, você adotar ou Se embora, véi Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você todo esse sonho é palhaçada Se pra você tudo que fiz foi na mancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída é o fim da estrada Se pra você ontem foi tudo, hoje sou nada Se pra você só passa tempo ou madrugada Pra mim não é, e vou provar porque não é Porque eu te amo e não sei nem ser teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudades vim nessa canção Se não me ama, fala logo, quero Porque eu te amo e não sei nem ser teu calor Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo e puxar,аны vim nessa canção Se não me ama, fala logo, quero violão Se pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Seja o que Deus quiser Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pode falar o que quiser Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Eu vou te pegar daquele jeito, daquele jeito Eu vou te pegar daquele jeito, daquele jeito Chego, fico arrepiado, quando para do meu lado Dá vontade de te agarrar Se tá achando que é história, tenta a sorte pra tu ver O ventão que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer, preciso te sentir Você vai delirar, tô falando sério não E se você pagar pra ver, vai se surpreender Não vai se conformar, de ter perdido todo esse tempo Passa a mesma coisa com você Garota, se eu te pego, te enverga, você vai pirar Você vai gamar, vai se apaixonar Pode me chamar de convencido, dois quentos eu não ligo Vem logo me experimentar Garota, se eu te pego, te enverga, você vai virar Pode me chamar de convencido, dois quentos eu não ligo Vem logo me experimentar Garota, se eu te pego, te enverga, você vai pirar Você vai gamar, vai se apaixonar Vamos preparar Alô mulherada, alô mulherada, se liga Alô mulherada, se liga, se liga Eu vou te pegar aquele jeito, bate na palma da mão Alô, 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 alô Ela é linda, é uma delícia, magia de malícia Se apaixonar Vai comigo, ela fica louca, quando veja aquela boca Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Um gigante pra me provocar, cheia de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba, corre, ela foge Porque sabe que dá choque ou simples toque Ela bebe, bebe, bebe Um, explodiu Ela foi fome de tio Sem direito, fiz o jeito que ela bebe mais Um, explodiu Mas ninguém sabe, nem viu Eu sou discreto, fome, quero e quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Peguei daquele jeito, foi demais Embora! Ela é linda, é uma delícia Mária cheia de malícia Mas qual, quero se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando veja aquela boca Daqui a pouco ela foge E o que ela faz Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Um gigante pra me provocar, cheia de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre, ela foge Porque sabe que dá choque ou simples toque Ela pede pra mim Um, explodiu Ela provou, repetiu Eu fiz direito, fiz o jeito que ela bebe mais Um, explodiu Simbora! Simbora! Quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Peguei daquele jeito e foi Demais Corrido, maroto Toma do pagode, Tiago Martins Corrido, turma Que delícia Que satisfação Delícia, família É nóis Faça muito barulho, TDP, Tiago Martins É nóis Valeu